Vamos lá, voltando aí o nosso ensino à distância, focando nos estudos, não vamos deixar que o nosso conhecimento pare. Para isso, nós então começamos aí o ensino da geografia, beleza gente? Então vamos lá, não devemos parar. Então, começando aí, abre um livro lá na página 98, gente, se não pegar o livro, dá uma paradinha e abre lá rapidinho, tá? Nós vamos falar sobre os BRICS e o comércio internacional. Primeira coisa, BRICS, que são, né? Em primeiro lugar, você observa a sigla, Brasil, B de Brasil, R de Rússia, I de Índia, C de China e S de África do Sul, tá legal? Lembrando que essa sigla, ela foi criada pelo economista britânico, tá? A Jim, que constou que esses países, com exceção da África do Sul, só mais tarde que veio a África do Sul, possuíam perspectivas econômicas aí bem promissoras, tá? E aí, em 2009, esses países, então, emergentes, Brasil, Rússia, Índia e China, resolveram, então, se unir e formaram uma cooperação econômica financeira, tá? E deixando bem claro, não é um bloco, tá ok, gente? É uma cooperação. Aí, né, no ano, em 2010, é que aí tem a adesão da África do Sul. Quem fez questão de que a África do Sul fizesse parte dessa cooperação econômica foi justamente a China. Tem um interesse aí, porque a China tem uma forte relação comercial com a África do Sul, assim como com o Brasil, mas naquele período, né, ela queria essa participação da África do Sul e ela conseguiu, então, em 2009, entra aí, tá? Nós temos também a questão da Rússia, que entre 2000 e 2008, ela cresceu, tá? Mas, desde a crise de 2008 e a queda dos preços do petróleo e do gás, que são os principais, gás e petróleo, que é o principal produto de exportação, o crescimento da economia da Rússia tem se mostrado modesto, aí, desde a crise aí que ela passou de 2008, tá ok, gente? O Brasil também passou por uma crise, no caso, foi uma crise política interna, né, em 2003, ou 2003, não, 2013, e até 2018 aí, tendo, assim, um ponto bem negativo no período aí de 2015 e 2016, tá? Temos aí, dentro da questão desses países, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, esses quatro primeiros, né, Brasil, Rússia, Índia e China, tem uma, a maior extensão territorial do mundo, tá? E a África do Sul, não. A África do Sul, ela aí é uma exceção em relação a esses outros países integrantes dessa cooperação, né? Também, dentro dessa cooperação, nós temos dois países, que é a China e a Índia, que corresponde aí, a soma desses dois, uma cerca de 36% da população mundial, tá? Isso quer dizer que nós temos aí um grande mercado consumidor, né, um mercado de consumo bem grande, com bastante pessoas, e isso contribui para que a economia dos integrantes, né, tem uma, a sua autossustentação, com base aí no mercado interno, tá? Esses países apresentam alguns indicadores econômicos aí, que revelam desigualdade entre eles, né, e também entre os países desenvolvidos, a gente sabe disso. A questão da taxa de natalidade, da taxa de mortalidade, analfabetismo, a Índia é que apresenta a maior taxa de analfabetismo, tá? Deixando bem claro isso para vocês. A questão do IDH, né, de todos eles, também é a Índia que lidera aí o menor IDH, tá? E a taxa de mortalidade infantil, eu tenho também aí a Índia e a África do Sul, liderando também a taxa de mortalidade infantil, tá? Essa é uma questão aí também assustadora dentro dos indicadores socioeconômicos dessa cooperação econômica, tá? No caso, você tem, esses países têm um produto interno bruto elevado, que apresentam, de modo geral, contos críticos, contos aos indicadores sociais, que eu acabei de falar, né? Os casos mais graves são os da Índia, da África, que aqui dá bem um erro de digitação, tá, gente? Os mais graves são os da Índia, da África, do Sul e do Brasil, que eu já falei para vocês. Os padrões econômicos de produção e distribuição. Vamos lá. A questão do emprego de tecnologia, tá? Você tem a questão de tecnologias simples ou tradicionais dentro desses países, né? Foi justamente a partir da década de 70, com a Revolução Técnico-Científica, que ocorreu um desenvolvimento aí da informática e da robótica, das telecomunicações e de outras áreas aí da telecomunicação, tá? Eu tenho a questão também, né? Quando eu falo em padrões de produção, de bens e serviços, eles foram bem alterados, graças ao desenvolvimento de algumas técnicas de produção, ao longo de todo o processo histórico. Os consumidores, né? A questão da distribuição de produtos e serviços para os consumidores encontram-se, tornou-se muito mais ágil, graças ao desenvolvimento dos meios de transporte, de comunicação, né? Que permitiu aí a conexão entre lugares e empresas, né? Houve um investimento. Entre os países, no caso dessa cooperação econômica, o comércio de produtos agrícolas e de matérias-primas, tá? E de bens industrializados e serviços também. Esse intercâmbio comercial, ele dá-se, né? No caso, através do comércio exterior, que é a questão da exportação e importação, tá? Observa, então, que existe uma grande diversidade de produtos exportados, tá? Entre eles, entre os parceiros, né? Entre os parceiros comerciais e até mesmo entre outros países fora dos parceiros comerciais, como os Estados Unidos, a Alemanha, a Argentina e a própria China aí, que é um dos parceiros aí, né? Um dos parceiros comerciais da cooperação. Também com isso, essa parceria levou a um aumento das exportações de manufaturados e semi-industrializados. E é apresentando aí as exportações de produtos primários, tá? Isso tudo levou a uma... Contribuiu para que o balanço comercial do, principalmente aí, dos países apresentassem um superávit, ou seja, um certo lucro aí dentro de um saldo positivo dentro dos credores dos países para os quais ele exportou. Tá legal, gente? Eu tenho a questão do comércio exterior do Brasil e os outros países do BRIC, né? Como eu falei, tem aumentado nos últimos anos, né? Eu falei para vocês que os Estados Unidos seria o segundo maior parceiro comercial do Brasil, tá? O primeiro é a China. Isso levou a uma valorização das exportações e importações ao longo aí da década de 2010. Atualmente, o Brasil está fechando uma comercialização vertical, ou seja, intensificando a sua comercialização com os Estados Unidos, tá? As importações que têm sido realizadas pelo Brasil, né? Importações realizadas pelo Brasil e da China predominam os produtos de valor agregado, tá? Com os industrializados. Seria a questão de aparelhos eletrônicos, tá, gente? Celulares, aparelhos que vocês estão bem habituados, tá? A questão da telefonia, televisores, enfim. Isso leva a uma maior comercialização dos produtos. Bem, aí eu tenho aí algumas questões para chamar a atenção de vocês, né? Lembrando a vocês que a Rússia, ela, até 1989, ela tinha deixado de ser chamada Rússia e então passou a ser chamada União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? E nesse processo de transição, ela passa, né, por algumas mudanças econômicas, né? Tanto é que eu falo aqui, trata-se de um... Dei a resposta. Trata-se de um país que faz parte dos chamados BRICS e que sofreu com uma profunda crise ao longo dos anos 90, superando as suas dificuldades econômicas a partir das exportações de combustíveis fósseis, sobretudo do petróleo. Bem, gente, a maioria já foi, meu aluno sabe que, de vez em quando, quando eu estou fazendo os exercícios com vocês, eu acabo escapulindo a resposta. Quem prestou atenção foi esperto e vai saber dizer qual é a resposta. Qual é a resposta da questão 1, galera? E aí? Oba, oba, oba. 1, né, gente? É a letra B. A Rússia sofreu com uma terrível crise com a liberação da sua economia no período pós-uterno da Guerra Fria. É isso, gente, que é a questão da herança da extinta União Soviética. O 2, assinale a alternativa que não corresponde a uma característica presente em todos os membros dos BRICS. Possui amplos mercados consumidores. Lembrando que, se eu juntar a população da China e da Índia, eu vou ter aí 36% da população mundial. Então, eu quero que a que não corresponde consolidar ao longo do tempo relativas estabilidades econômicas. Será? São países emergentes em fase de crescimento social e econômico. mão de obra em matérias-primas disponíveis em grande quantidade e elevados desempenhos aí nos índices de desenvolvimento humano. E aí, gente, que não corresponde a uma característica presente em todos os membros. Qual seria, gente? Hum? Hein? Ah, elevados desempenhos nos índices de desenvolvimento humano. Lembrando aí, né, que a Índia e a África do Sul, infelizmente, né, você tem aí, que apresentam um índice de crescimento com ampla mão de obra, matéria-prima e mercado consumidor, além de uma rápida expansão em seu produto. No entanto, esses países ainda enfrentam problemas estruturais complexos no que diz respeito à qualidade de vida de suas populações. Aí nós temos a Índia aí com um grande problema, né? E alguns trechos também da China, tá, galera? E o Brasil, olha, situação é feia. Bem, questão 3, a instituição é criada em julho de 2014 pelas nações que integram um grupo de emergentes, né, nós temos aí, pretende financiar os primeiros projetos em movimento sustentável em países pobres já a partir do ano que vem, ou seja, 2015. O acordo, né, para a criação do banco de fomento a investimentos públicos entrou em vigor no dia 3 de julho de 2015, o banco terá sede em Xangai, na China, e será presidido durante o primeiro mandato de 5 anos pelo indiano Kamar. E o capital inicial é de 50 bilhões de dólares, somado a um fundo de resgate financeiro, tá? Os líderes dos BRICS definem os detalhes do funcionamento da instituição nesta quarta e na quinta. Galera, você tem aí a posição dos BRICS na geopolítica atual mediante a ação acima exposta, reflete uma postura de que, gente? De concorrência com os principais centros comerciais estrangeiro, o desalinhamento, a disputa bélica, a liderança sobre as economias emergentes, ou uma subalternidade perante os polos dominantes do poder da ordem mundial atual. E aí? Os BRICS teriam o que, gente? Como seria essa característica aí? E aí? Como é que você faria essa característica dos BRICS? Vamos lá? O desenalinhamento, porque a criação do banco, dos BRICS, reflete uma disputa internacional de poder em que os países envolvidos revelam uma posição de desalinhamento ao fundo monetário e ao banco mundial. Tá legal, gente? E a oferecer ajuda à cooperação aos países subdesenvolvidos. Ano passado, o Brasil mesmo, acho que em março do ano passado, o Brasil, ele pegou o investimento para fazer energia alternativa, a energia eólica, o parque eólico que tem na região no Nordeste, justamente pelo banco dos BRICS, tá? Ele não pediu esse empréstimo ao fundo monetário. Ele pegou esse dinheiro do banco dos BRICS que ele mesmo faz parte, ok? Isso já é um progresso aí, beleza, gente? Ok? Então, até o nosso próximo encontro, se Deus quiser, e assistam o vídeo, leiam o livro, tá ok? E façam os exercícios. E na tutoria, tirem as dúvidas. Beijos e morrendo de saudade.